Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui trazendo mais esse vídeo aqui para compartilhar com vocês Uma dica aqui muito legal, vai ajudar muita gente aí que está com esse problema na máquina de lavar Vou deixar no card acima aí, quando eu fiz a instalação de água nessa máquina de lavar aqui Mas vocês veem aqui que ela está enchendo de água e não para Ela chegou até a transbordar, molhou aí o chão todinho Enfim, ela não está parando aqui na devida altura da água Então, resolvi mexer nela aqui, desmontei aqui o painel, como vou passar para vocês aí E não era nada de grave, apenas tinha desconectado a mangueira aqui de água Tá bom pessoal? Então já é um dinheiro que vocês economizam Então é isso aí pessoal, vocês ficam ligadinhos aí, vou mostrar o procedimento que eu fiz aqui Ela aqui já estava no ponto de transbordar, porque ela transbordou, né? Ela não estava armando a máquina, a água estava direto caindo Então vou fazer um passo a passo aí para vocês aí, ó Aqui ó, coloquei no nível baixo Depois joguei no nível médio, joguei no nível alto, não adiantava não Ela não dava início ali no agitador Então vamos lá, eu vou mexer aqui ela no passo a passo aqui E vou mostrar para vocês aí o procedimento que eu fiz aqui E ficou boa, agora ficou muito boa, gente Então, agora ficou normal, eu joguei para o médio ali, ó Né? E ela agora vai acabar de encher de água ali, ó A máquina ficou muito boa, quando chegar na altura certa ali Vocês vão ver que ela vai armar e vai automaticamente reiniciar ali, né? O agitador dela Só vamos aguardar um pouquinho aqui, que já está quase na altura certa ali, ó Até que essa máquina aqui, ela cai água legal, gente Aquela linha ali, tem aquela outra ali A água cai de pouca água para caramba Essa aqui ela enche rapidinho, ó Então é muito fácil, gente Como eu falei aqui, ó, esse painel aqui já está solto, né? Vou passar para vocês aí, como é que é fácil, né? Retirar esse painel aqui Ó, vai reiniciar, gente Desligou, ó Então é isso aí, pessoal Uma bobagem, né? Que não gastei nada E vocês, querendo, né? Se acontecesse na máquina de vocês aí Vocês dão a verificada que pode ser um problema desse aí E a máquina não funciona de jeito nenhum Começa a desbordar a água É muito simples, gente Aqui atrás dela, aqui, ó Aqui na esquerda aqui tem um parafuso aqui Eu já tirei, né? E tem outro ali, ó Aqui na direita aqui Então é, são dois Um aqui e outro aqui Feito isso aqui, esse painel aqui, né? Já está solto já Vou mostrar a vocês aqui Gente, só vou pedir a vocês aí Se você já estiver gostando do vídeo É aquele que não é inscrito no canal Jorge Soares Se inscreva Ative o sininho de notificações Deixe seu joinha Compartilhe esse vídeo Vai ajudar muita gente, tá, pessoal? Uma dica muito legal Não foi um defeito É apenas um procedimento Que eu encontrei ali Coloquei no lugar E a máquina ficou Voltou a funcionar normal Ó, pessoal Antes da gente retirar esse painel aqui Vamos tirar essa tampa de vidro aqui, tá? Só levantar aqui Aqui tem dois parafusos Philips aqui Então a gente vai tirar de fora Então, pessoal Tirando esses dois parafusos aqui, ó Essa barrinha de ferro aqui, ó Fica solta, ó Aí vocês só vão levantar, né? A tampa aqui, ó Bom, eu não tiro do outro lado não Mas se vocês quiserem tirar Tem mais dois parafusos aqui, ó Aqui, ó Tá? Ó, soltou É só encaixada Então aqui, ó Sem a tampa de vidro aqui, né? E sem os dois parafusos aqui Da traseira que eu já tirei fora Como eu falei Vocês vão levantar aqui, ó Ó Tá solta, ó E ali na frente aqui Ela é só encaixada Aí vocês empurram pra frente, ó Levanta um pouquinho E empurra pra frente, ó Já soltou, ó E levantou aqui, ó Tá? Já soltou aqui o painel O painel grande aqui, ó Cuidado devagar Pra não arrebentar aquele desfio ali, ó Eu vou tirar esse reservatório aqui Onde coloco o amaciante Isso é bom em pó, tá? Porque aqui embaixo dele aqui Onde tem dois parafusos Que pega aqui, ó Um de cada lado Vou mostrar pra vocês aqui, ó Então aqui, ó Pra tirar isso aqui É só puxar pra frente E aqui, ó Com o dedo aqui Vocês apertam pra baixo aqui Que ele solta Ó, soltou Tá? Tá vendo essa mangueirinha aqui? O problema tava aqui Ela que controla o nível de água, né? Seja baixo, médio ou alto Essa mangueirinha aqui Pega no tambor E pega aqui no pressostato aqui, ó Então a água aqui Quando chega na altura aqui Onde dá pressão aqui, né? Pressostato aqui E onde ela vai desligar aqui Onde trava a água Pra poder a máquina reiniciar E o que aconteceu aqui? Essa mangueirinha aqui Ela tava desencaixada, gente Uma coisa simples Coisa que vocês podem até solucionar Aí na casa de vocês, né? Se for esse problema Como eu falei São esses dois aqui E aqui embaixo dela aqui, ó Tem um aqui também na direita aqui São quatro parafusos Um aqui E o outro ali, ó Tirou esse espato parafuso Então aquele painel pequeno Já vai sair fora Então é isso aí, pessoal Eu vou ser esforçado com a mão aqui, né? Com a outra mão aqui É porque eu tô segurando aqui Tô gravando, ó Vocês desencaixam aqui Como eu falei Tá sem um parafuso aqui do lugar E aqui vocês empurram Pra frente aqui Ó, já tá solto, ó Aqui, ó Aí dá pra levantar E trabalhar aqui, né? Fazer o serviço aqui, ó Se amanhã Depois vocês quiserem Colocar esse tile aqui, né? Pode colocar também Fica fácil de vocês trabalhar Então é muito fácil, gente Tirar esse painel fora, tá? Essa mangueirinha Que pega ali Pra essa estátua ali Ela vem aqui pro tambor Tá vendo? Essa mangueirinha azul ali, ó Então ela pega aqui no tambor, né? Onde ali Quando chega O nível de água Quando pega na altura ali Onde pega lá Pra essa estátua lá Então ela desliga, né? Essa mangueirinha aqui, ó Tirei aqui, ó Tava fora, né? Eu dei mais uma pressão aqui, ó Aí vocês levam o mecânico De máquina de lavar E vai inventar mil coisas Pra tirar dinheiro de vocês Coisas que vocês podem ver em casa, né? Tudo bem Pode ser outras coisas Mas pode ser isso aqui Uma coisa simples, ó Coloquei no lugar Dei um aperto aqui E a máquina funcionou Normal, como vocês viram aí Não foi defeito Apenas estava desligado Tá bom, pessoal? Vou colocar aqui no lugar Pra gente finalizar esse vídeo aí Então é isso aí, pessoal Já pressionei aqui, ó Dei uma pressão aqui Agora essa borrachinha aqui Não solta mais Tá? Tá bem apertado Já coloquei no lugar E agora vamos colocar O painel no lugar Tá vendo, gente? Como é que é fácil Tirar esse painel Dessas máquinas Então, os dois parafusos daqui Pega aqui, ó Pega um aqui E o outro aqui, ó E ali na frente também Aqui onde pega, ó Pega aqui E aqui, ó Que pega aqui, ó Tá vendo aqui? E isso aqui tem que encaixar aqui Aí você traz assim pra frente, ó Trouxe pra frente ali, ó Puxa pra trás aqui Onde encaixa Tá, pessoal? Então é isso aí, pessoal Coloquei essa proteçãozinha aqui também, né? Já coloquei o parafuso do painel lá embaixo Coloquei aqui também Já tudo no lugar, né? Coloquei o outro ali também E agora eu vou colocar o compartimento de sabão em pó aqui, ó Ali é só encaixado Aqui, ó Sempre quando você estiver isso aí Você estira isso aqui fora, tá? Aqui é essa encaixada Então é isso aí, pessoal Vocês viram que é muito fácil, ó Com tudo no lugar aqui, ó Eu encaixo Primeiramente encaixa a frente ali, ó Encaixou a frente ali É só encaixar aqui, ó Aqui, ó Encaixou, ó Tá? E agora eu venho com o parafuso ali Coloco um ali Outro aqui É isso aí, gente Então é isso aí, pessoal Agora nós vamos colocar aqui a tampa de vidro, né? Que é a primeira coisa que tem que fazer Quando vai mexer Tem que tirar essa tampa de vidro Então um ganchinho aqui, ó Vocês encaixam aqui dessa forma aqui, ó Tá? Ó Arrinha lá embaixo Até encaixar, ó Encaixou, tá vendo? Agora vocês vão ver que tá batendo lá naquela palhetinha Que eu falei aqui lá Liga e desliga, ó Tá vendo? Coloca mais em pé aqui, ó Vai rirando devagarinho, ó Tá vendo? Liga e desliga, ó Tem que fazer esse barulhinho, ó Coloca em pé aqui, ó Coloca o ferrinho ali em pé Então outra ali Como eu falei pra vocês Se vocês quiserem tirar Vocês podem tirar Mas eu não tirei não, né? Porque ali é só encaixado, ó Então pega aqui, ó Só encaixar aqui, ó Tá? Vira assim, ó Aí dá a volta aqui por trás aqui, ó Daquele ferrinho ali Mas por acaso vocês acharem mais fácil Tirar aqui Que aqui também, como eu falei Tem uns parafusos ali, ó Tá bom, pessoal? Então eu vou apertar o parafus aqui E eu mostro vocês aqui, tá? Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Se eu vou pedir a vocês Vê aqui, deixa aqui no joinha Com vocês aí Compartindo o vídeo Vai ajudar muita gente, né? Porque é uma coisinha simples Que der a sair E vocês vão pagar um dinheiro muito bom Isso aí Porque o mecânico não vai dar moda, não Como diz o outro Tá bom, pessoal? Então é isso aí Vocês veem que ficou bom O serviço aprovado Tchau, gente Até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau